Não morre não homem não é? Quem é esse homem Jesus Cristo? Ninguém dá conta de matar o cara? Eu joguei as paradas frio Você é o cara que tem que matar Como é que eu mato se o cara não consegue morrer Critsugus? Você tem um skill que chega e dá o caralho Não consegue morrer não É porque eu to matando meus outros que não estão mexendo ele primeiro Tô, beleza Esse time tem condições não, esse meu time é foda O strike do cara parece que tem 4 cabos do outro lado